Olá, pessoal, sou eu, professora Débora Rico, aqui do Rico Domingues Concursos EAD. Hoje, pessoal, a gente tem uma aula que vai durar, em média, 15 minutinhos. O que a gente vai trabalhar nesses 15 minutos? Uma matéria muito importante do direito administrativo, que é o ramo do direito que rege, que regula o Estado. Vamos falar hoje sobre a organização, a estruturação da administração pública, do Estado. Mais especificamente, sobre descentralização. Não vamos falar sobre desconcentração hoje, tá? Vamos falar sobre descentralização, matéria bem importante, que está sempre presente aí nos editais de concurso. Então, acompanha comigo, vamos lá. Pessoal, quando eu falo das formas de Estado, eu posso ter um Estado unitário ou um Estado federado. A nossa forma de Estado, que está na nossa Constituição Federal, é a forma federativa de Estado, caracterizada por uma descentralização, não era descentralização a matéria de hoje? Caracterizado por uma descentralização política. No Brasil, a gente tem essa forma de Estado federativa, descentralização política. O que quer dizer que nós temos diferentes entes políticos, todos eles dotados, além da autonomia administrativa, de autonomia política. Olha só, como é que funciona aqui a estrutura do nosso Estado. A gente tem a União, que é um ente político, que tem autonomia política. Temos os Estados, Estado de Santa Catarina, Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. Cada um desses Estados também tem a autonomia política. Nós temos os municípios, município de São Paulo tem autonomia política, município do Rio de Janeiro tem autonomia política, município de Porto Alegre tem autonomia política, município de Florianópolis também tem autonomia política. Todos esses municípios também têm autonomia política. E o Distrito Federal, que tem autonomia política. Então, a nossa forma de Estado é unitária? Não, é federativa. Olha lá, porque nós temos vários entes políticos, com autonomia política cada um deles. Isso, essa linha vertical que vocês estão vendo aí no slide, caracterizam a nossa descentralização política, ou seja, a nossa forma de Estado federativa. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, descentralização política é o que a gente acabou de ver. é diferente de descentralização ou centralização administrativa. Sim, porque essas entidades aí que a gente está vendo, a gente fala que essa linha vertical é descentralização política, porque eles têm autonomia política, mas ao mesmo tempo, essa linha vertical caracteriza a nossa centralização administrativa. Então, olha lá, acompanha comigo no slide. Centralização e descentralização. Agora vamos falar sobre a administrativa e não mais política. A administração direta, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, caracterizam a nossa administração pública descentralizada politicamente e centralizada administrativamente. Cada uma dessas entidades que está aí no quadro é pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito público interno e a administração centralizada administrativamente. Então, olha lá, administração direta, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, são os entes políticos que caracterizam uma descentralização política, mas ao mesmo tempo, centralização administrativa. E o que é descentralizar administrativamente? É isso que a gente vai ver agora. Porque essas entidades, pessoal, elas descentralizam administrativamente. Duas formas básicas aqui de descentralização administrativa. A primeira por outorga, que é quando essas entidades da administração direta criam as entidades da administração indireta, as autarquias, as fundações. Aí a gente chama de descentralização por outorga. Nesse caso, olha ali no slide, eu sempre tenho lei envolvida nessa descentralização. Ou lei criando as entidades da indireta, ou pelo menos autorizando que essas entidades sejam criadas. E aí, criando essas entidades da indireta, transfere-se tanto a titularidade do serviço para essas entidades criadas, como também a execução. Existe também a descentralização por delegação. Na descentralização por delegação, a administração, a União, o Estado, o Município, ele não transfere a titularidade para a outra pessoa. Transfere apenas a execução do serviço. Escolhe um concessionário, um permissionário, um autorizatário que vai prestar um serviço público por prazo certo e determinado. Como é que se escolhe esse agente delegado? Olha ali no quadrinho amarelo. Geralmente, por licitação. E aí, faz-se um contrato para a prestação do serviço, transfere-se a execução do serviço por prazo certo. Mas a administração que delegou continua fiscalizando, acompanhando. Por exemplo, a União, ela é a titular do serviço de manutenção das rodovias federais. Mas hoje, a União, ao invés de dar manutenção em muitas rodovias federais, o que ela faz, pessoal? Ela faz licitação e escolhe uma empresa, uma empresa privada, que vai prestar esse serviço de dar manutenção. Uma empresa bolinha lá. Essa empresa, concessionária de serviço público, vai ser a prestadora de serviço. Isso é descentralização por delegação. O nosso foco agora é a descentralização por outorga, que é quando a administração cria as entidades da administração indireta. Vamos ver. A administração direta, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, descentraliza pela outorga, criando as entidades da indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A gente tem autarquias federais, fundações públicas federais. A gente tem autarquias e fundações estaduais, municipais. A gente tem, na administração indireta, entidades federais, estaduais, municipais e distritais. Presta atenção num primeiro ponto. Na administração direta, a gente tinha visto que eles são entes políticos na direta. Então, eu chamo eles de entes políticos na direta. Na indireta, eu não chamo de entes políticos, eu chamo de entes administrativos. Porque na indireta, essas entidades aí têm autonomia administrativa, mas não autonomia política, ok? Então, lembra, direta, entes políticos e indireta, entes administrativos. Vamos ficar com a indireta, onde eu tenho os entes administrativos, onde eu tenho uma descentralização administrativa. Por outorga ou por delegação? Por outorga, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha lá, acompanha comigo no slide. Decentralização por outorga, cria-se as entidades da indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade mista. Como que elas são criadas? Por lei específica ou lei específica autoriza a sua instituição. Quando elas são criadas por lei específica, são pessoa jurídica de direito público. Quando lei específica só autoriza a instituição, pessoa jurídica de direito privado. Leia comigo ali no slide o último parágrafo, que é copicola do que está na Constituição Federal. Diz a Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, essa é pessoa de direito público. E autorizada a instituição das outras três. Lei específica autoriza a instituição de empresa pública, sociedade economia mista e fundação pública. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, que é o da fundação, definir as áreas de atuação. Então, acompanha aqui o esquema comigo no quadro. Decentralização por outorga, onde a gente tem a criação das entidades da administração indireta. Sempre eu tenho lei específica envolvida na criação. Ou lei específica cria a entidade da indireta ou autoriza a instituição. Se lei específica cria, a entidade é pessoa jurídica de direito público, que é o que acontece com as autarquias. Autarquias são sempre pessoa jurídica de direito público. Se lei específica autoriza a instituição, aí a entidade é pessoa jurídica de direito privado, que é o caso pelo copy-cola da Constituição, das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, as autarquias e as fundações públicas não são para fins econômicos. O que é uma autarquia? A autarquia, ela é pessoa jurídica de direito público, é como que um longa-manos, como que um bracinho da administração direta para fins tipicamente administrativos. As autarquias, como o INSS, o IBAMA. Já as fundações públicas são para um fim público social específico e sempre são criadas em torno de um patrimônio destinado para um fim social específico. Quem aí nessa história toda tem fins econômicos são quem? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas têm fins econômicos. Autarquia e fundação, não. Ok? Empresa pública, como por exemplo a Caixa Econômica, sociedades de economia mista, por exemplo, como o Banco do Brasil ou a Petrobras. Bem, a gente tinha lido ali o copy-cola da Constituição e aí a gente fez esse esquema. Que lei específica cria autarquia, pessoa de direito público, as outras três autoriza a instituição, pessoa jurídica de direito privado. Só que muito cuidado, muito cuidado porque hoje o direito brasileiro admite a fundação pública pessoa jurídica de direito público também. Olha ali, vai aparecer ali, fundação pública embaixo da autarquia. Sim. E aí, nesse caso, ela vai ser um subtipo de autarquia. Uma fundação autárquica ou autarquia fundacional. Então, pessoal, é possível fundação pública pessoa jurídica de direito público no direito brasileiro? Sim. Está exatamente assim na Constituição? Não. Como é que cai em prova, Débora? Cai dos dois jeitos. Você tem que analisar a questão, você tem que analisar as alternativas, mas é da CESP. Analisa como que a questão está escrita. Eles colocam as fundações nos dois jeitos. Inclusive, na prática, o que mais acontece são as fundações públicas como subtipo de autarquia. Olha só, tudo na administração pública indireta que for subtipo de autarquia, tudo na indireta que for subtipo de autarquia, ih, desculpa, tudo na administração pública indireta que for pessoa jurídica de direito público vai ser subtipo de autarquia. Tudo na indireta que for pessoa jurídica de direito público vai ser subtipo de autarquia. Então, eu, além das fundações públicas como subtipo de autarquia que podem existir, eu também tenho territórios, associações públicas, agências reguladoras. Olha lá, os territórios, hoje a gente não tem território, né? Fernando de Noronha já foi território, mas não é mais, foi incorporado ao estado de Pernambuco. Na hipótese de existir um território no Brasil, esse território pode ser chamado de autarquia territorial ou autarquia geográfica. Sim, ele entra como uma subespécie de autarquia ali com função administrativa. Associações públicas são consórcios públicos, pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, três municípios se unem e fazem uma associação pública para a gestão associada do lixo entre as três cidades. Fazem uma nova pessoa jurídica. O consórcio público, formado por entes políticos, quando pessoa de direito público é uma associação pública. Subtipo de autarquia, parte da administração indireta, pessoa de direito público. As agências reguladoras são espécies de autarquia, são autarquias em regime especial, são autarquias fortificadas que têm mais relação, mais autonomia em relação à administração direta do que uma autarquia regular. Aí eu tenho a NAC, a Anatel, a NEL. As agências reguladoras são subtipos de autarquias. Ok, pessoal? Bem, então vimos aqui a descentralização por outorga, lei específica criando as entidades da administração pública indireta ou simplesmente autorizando a sua instituição. Eu quero observar aqui com vocês, não esse slide aqui, eu quero ir para esse daqui. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos ver a diferença entre essas duas? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Primeiro, similitudes. As duas são para fins econômicos, as duas são pessoa jurídica de direito privado. Lei específica autoriza a sua criação, mas a criação especificamente depende do registro civil. Até ali, no começo está tudo igual. Quais são as diferenças? Cai muito em prova as diferenças entre elas. Lembra que a empresa pública pode ter qualquer forma de constituição. Essa é a primeira diferença. Ela pode ser uma SA, uma limitada ou qualquer outra forma de constituição. Já a sociedade mista necessariamente é uma SA. Segunda diferença. Empresa pública, capital exclusivamente público. E mista, o nome já diz, capital misto, público e privado. Lembra que a mista pode ser necessariamente uma SA. E o capital é misto. Mas eu garanto o controle pelo poder público porque as ações com direito a voto, na sua maioria, pertencem ao poder público. Empresa pública, caixa econômica, sociedade mista, Petrobras, Banco do Brasil. Até a Caixa Econômica, uma época, fazia uma propaganda em que ela dizia assim, Caixa Econômica, o único banco exclusivamente público do Brasil, para implicar com o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil é sociedade mista, capital misto. E a Caixa é totalmente pública. De todas as entidades que a gente estuda aqui da direta ou da indireta, quando forem federais, a regra é que a competência para julgar suas causas seja da Justiça Federal. Então, uma briga com a Caixa Econômica cai na Justiça Federal e não na Justiça Comum. Uma briga com uma Universidade Federal cai na Justiça Federal e não na Justiça Comum. Mas uma briga com o Banco do Brasil cai aonde? Na Justiça Federal ou na Justiça Comum? Com o Banco do Brasil ou na Justiça Comum. Porque, olha lá, acompanha comigo, sociedade e economia mista, em vermelho lá embaixo, é a única que, mesmo sendo federal, como o Banco do Brasil, Justiça Federal não é competente para julgar suas causas. Certo? Para a gente encerrar, olha lá, uma dica, acompanha comigo. Sociedade de economia mista. Pelo nome, eu consigo matar as diferenças entre ela e a empresa pública. Lembra, sociedade mista. Só SA, enquanto a empresa pública é qualquer forma de constituição, SA limitada ou qualquer outra. E no final da palavra, mista, capital, misto, enquanto na empresa pública o capital é exclusivamente público. Então, lembra, sociedade e economia mista, só SA. Mista, capital, misto. Ok, pessoal? Mais detalhes sobre a descentralização, sobre essas entidades da administração pública e também sobre a desconcentração, que a gente não pode misturar com a descentralização, vocês acompanham aqui no nosso curso teórico completo do Rico Domingues Concursos. Pessoal, força, garra, acompanhem os cursos que estão sendo lançados aqui no Rico Domingues Concursos EAD. Resumos teóricos, avançados de questões que são um grande diferencial para quem está em busca da preparação. A gente está aqui preparando esses cursos com carinho para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Disciplina, força, garra, que o seu sucesso é garantido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri